E essa é a tocha olímpica da arte própria, você vê que diferente, que arte. O Marco sempre aprontando. É uma queima de quadros. Queima de estoque você está fazendo, é? Não, na verdade é assim. A gente está pondo vários espelhos em promoção. E a pedido de várias pessoas ligadas pedindo promoção. Você pediu, a arte própria atendeu. Vamos lá. Esses espelhos aqui com jateado. Ali em cima? Vou dar um preço. R$198,00, se divide em quatro vezes. Olha que arraso, bem modernoso. Tem com bisotê uma infinidade. Muita variedade, né? Esse aqui também, olha que bonito. Um espelho, por exemplo, como esse aqui, olha. Enorme, com bisotê. Olha que lindo, mostra aqui. Olha que lindo, em rádio. Com detalhes de R$220,00, você pode dividir em quatro vezes. É imenso, né gente? Ótimo. É maior que você, né? Ah, com certeza. Aí não precisa ser muito grande, né? Ó, telas, amor, assim, de telas, arte própria. E nessa semana a gente está fazendo uma promoção. Vamos mostrar ali nas prateleirinhas? Vamos lá. Todos os quadrinhos que tiverem essa etiquetinha vermelha estão em promoção. Aqui embaixo, ó. São contas de estoque, ó. Todas essas com a etiqueta vermelha. Isso, e você acha por R$5,00 uma infinidade. R$5,00, acha um para a gente mostrar. Olha aqui, ó. Tava por R$219,00, tá por R$5,00. R$5,00, tá vendo? Todos que têm essa etiquetinha estão por R$5,00. É maravilha. É um recebo de pôsteres do mundo. E tem também as molduras, se você quiser, traga, né? Isso. O que você tem aqui, eles vão colocar. Enfim, tudo para a sua casa ficar a própria arte, na arte própria, né? Ficar um arraso. Endereço para a gente, Marco. Essa é a Rua Turiaçu, 1259. Não fecha nunca essa loja. Tem na K12, Almeida 52. Almeida Gabriel Monteiro da Silva, 632. Tem o site embaixo. Telefone. 3865, 1241, tua casa vai ficar um arraso.